Fala rapaziada, tudo bem? Tamo junto, espero que você esteja bem. Hoje eu vou falar pra você de quatro erros comuns que o criador de trinca-ferro comete com o trinca-ferro. É importante esse vídeo pra você prestar atenção e se você estiver cometendo esse tipo de erro, você não cometer mais. É muito importante prestar atenção porque quando a gente pega um trinca-ferro, a gente muitas vezes não sabe como lidar com esse pássaro. Principalmente, eu estava falando ontem mesmo sobre a gaiola. 100% dos nossos trinca-ferros, eles estão em gaiolas que não são padrão. O que quer dizer isso? Gaiolas que não são gaiolas com cinco puleiros. E quando tem cinco puleiros, os puleiros estão todos atravessados, embolados, o passarinho fica sem espaço. Numa gaiola inadequada, com puleiros inadequados, com uma empoleração inadequada. Então, esses quatro erros comuns que eu vou passar pra vocês aqui, são erros que acontecem todos os dias. O primeiro erro aí que eu quero passar pra você é a questão de vermifugar o pássaro na muda. Tem muitos amigos que fazem isso. O pássaro tá na muda, ele tá vermifugando. O pássaro parou de cantar, ele começa a vermifugar. O pássaro saiu da muda, ele começa a vermifugar de novo. Então, acontece que isso é um erro grosseiro, porque o pássaro, ele já tá vindo de muda, então ele tá fraco. Você não pergunta por que que seu passarinho sai da muda e não canta, porque ele tá fraco. Aí você pega o medicamento de verme e aplica no passarinho, você tem toda a chance de matar seu pássaro. Segundo erro que você não deve cometer, mas muitos criadores cometem, é deixar o pássaro fazer muda no tempo. É, tá caindo pena, puxa pra fora, bota em cima do telhado, bota em cima da casa, leva pro vento. Gente, quando o pássaro, ele tá na muda, esse pássaro, ele vai sair de manhã cedo pra tomar no máximo um banho de sol, tá pessoal? Um banhozinho de banheira entre 6 horas da manhã e 8 horas da manhã, é o horário melhor, e vai retornar pra dentro de casa. O erro comum aí é fazer com que o pássaro, ele fique exposto ao tempo, exposto a outros pássaros, exposto a uma situação que não compensa nos nossos dias. Então, se você tá aí do outro lado, e você tá deixando seu trinca-ferro fazer muda de qualquer forma, abre seu olho que isso pode atrapalhar o seu pássaro, não agora, mas no caminho todo de recuperação que ele tem. O terceiro erro muito comum que o criador de trinca-ferro, ele comete, é a questão da água do bebedor. Eu falo todo dia, gente, água de bebedor, se o pássaro tá na sombra, você bota o bebedor pra ele ali, não tem problema, deixa a água do bebedor acabar. Quando acabar, você renova. Quando o pássaro, ele tá ali numa brisa, ele tá ali próximo ao sol, a questão do bebedor tá esquentando, e a água, ela fica insuportável de beber. Pois é, o passarinheiro deixa um pouquinho de água assim no bebedor, e ali passa o dia inteiro, e vai até ele se lembrar que tem que trocar essa água do bebedor de novo. Acontece que geralmente o passarinheiro guarda o pássaro com um pouquinho de água assim, mas ele não troca a água do bebedor. Esse terceiro erro aí é fatal, porque a mesma água que poderia tá dando vida pro seu pássaro, ela tá se transformando aí em veneno. Então, é um erro muito comum. Não encher o bebedor, não trocar a água do bebedor, não lavar o bebedor. Essas coisas acontecem todo dia, e o que não falta é trinca-ferro morrendo. Lembrando pra vocês que vocês podem se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, acionar o sininho de notificações, virar membro, porque aí vocês estão ajudando o canal. Peço encarecidamente que todos que possam me ajudar, me ajudem no canal. A gente pretende bater aí uma meta de 150 mil pessoas, mas a gente precisa começar agora, nesse exato momento. Então, eu conto com você, eu conto com a família passarinheira pra poder ajudar a gente aí. O quarto erro é um erro que, muitas vezes, ele fica claro diante da gente, mas a gente não consegue perceber. É a questão de jogar o pássaro dentro do voador quando ele começa a cair pena. Ou manter o pássaro dentro do voador com ele caindo pena. Gente, quando o pássaro, ele tá caindo pena, ele precisa de tranquilidade pra derrubar as penas uniformemente. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Quero dizer que o seu pássaro, ele precisa de tranquilidade. Se for pra você colocar o pássaro dentro do voador, pra ele poder ficar numa situação onde ele tem que bater as asas que ele não tem. Onde ele tem que voar com as penas que tá faltando. Onde ele tem que se exercitar com a última força que ele tem pra poder fazer as penas cair. Esse pássaro vai permanecer na muda por muito tempo. Ele vai permanecer numa situação de repasse por muito tempo. E tem passarinheiro que acha isso bonito. A muda hoje, catalogada por muitos, é aí de oito semanas. Até oito semanas. E muitos passarinheiros não tão vendo que esse período tá passando, esse tempo tá passando. O passarinho tá atravessando a temporada e não tem um período de recuperação. Então, se você tá aí do outro lado e tá pensando em colocar seu trinca-ferro pra fazer muda no voador, você vai colocar e você também vai logo tirar. Sabe por quê? Porque fazer muda no voador é totalmente errado. É totalmente inconstitucional com o pássaro. Por quê? Porque o pássaro precisa de ficar na gaiola pequena. Não é por causa de exercício. Não é por causa de movimentação. Ele tem que ficar numa gaiola pequena, padrão, estilo torneio, pra ele poder estar mais tranquilo. Pra ele poder se sentir mais sossegado. Pra ele poder tirar, derrubar, lançar. Pra ele poder renovar a muda de pena novamente com mais sossego. Se você coloca ele dentro do voador, ele vigia o tempo inteiro. Ele olha pra um lado, ele olha pro outro, ele não tem qualidade pra poder fazer essa muda. Agora, quando ele tá na gaiola, fica mais fácil pra você limpar, fica mais fácil pra você manusear, fica mais fácil pra você levar pra algum lugar. É muito importante isso aí. Você ter total controle sobre o pássaro e a situação que envolve ele. Então, são quatro erros comuns, mas que acontecem todo dia. Tá aí pra vocês mais uma dica. Se vocês gostaram, deixa o like. Comenta aqui embaixo se vocês já viram alguém cometendo esse tipo de erro. Ah, e se você estiver fazendo isso, para agora enquanto é tempo. Paciência é tudo. Valeu, galera.